Os filhotinhos estão abrindo os olhos, já estão começando a comer algumas sementes. Esse mais escurinho ali é o burmês, aquele que foi lá para o fundo. Esse aqui é o siamês, esse carinha ali. Esse é o burmês. O que é minha velha, tu quer subir? Esse é o siamês. Ele troca de pelo aos dois meses. A partir dos dois meses ele vai adquirir o padrão siamês, que é igual da mãe dele. Essa aqui que está subindo na minha mão aqui, desesperada. E o pai é um siamês, um siamês spotted, que é o que tem as marcações brancas. Esse é um siamês pachete e os branquinhos são o teu. Tchau. 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 Tchau.